Felipe Neto conseguiu algo inédito, ele está conseguindo fazer algo que só aconteceu uma vez nos Estados Unidos. Você se lembra da marca de cerveja Bud Light, a mais vendida nos Estados Unidos? Pois é, recentemente a Bud Light fez um novo método de propaganda usando o Dylan Mulvaney, esse cidadão que você está vendo aqui do lado, que se veste de mulher, que se identifica como mulher, e não deu muito certo, o boicote que o Bud Light sofreu nos Estados Unidos, por conta desse anúncio, onde eles usaram uma pessoa que basicamente faz discurso de o** na internet e xinga pessoas brancas, fala que todo mundo é o**, todo mundo é homofóbico, não deu muito certo. A marca de cerveja mais vendida nos Estados Unidos, depois que o marketing caiu na mão dessa feminista, ela foi destruída. As vendas caíram 60%, 70% e nunca mais a Bud Light conseguirá se recuperar desse baque por ter colocado uma feminista para tomar conta do marketing. É isso que dá. Um grande erro que as empresas cometem é contratar esquerdistas, feministas, lacradores, militantes para cuidar do marketing, da imagem da empresa, da forma como ela se comunica com seus clientes, com seus consumidores. Obrigado. 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 Obrigado.